Blob Talk Radio Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta com o True Outspeak Vou começar hoje aqui com algumas noticinhas Olha, vocês não fiquem tristes com esse negócio dessa legislação aí de anti-homofóbica que vai calar a boca de todos os cristãos, inclusive dentro dos templos e pela qual um padre se ele impedir dois gays de dar um amasso dentro da igreja o padre vai para a cana que é a total perversão do atual artigo 208 do Código Penal que pune o traje a culto ao contrário, vai passar a ser punido o sujeito que impedir o traje a culto quer dizer, o traje a culto vai se tornar protegido por lei não fiquem tristes com isso porque aqui tem a mesma coisa tem aqui um deputado chamado John Conniers que é chefe do comitê judiciário da Câmara dos Representantes que está propondo aqui exatamente a mesma coisa só que aqui evidentemente não vai passar não tem perigo de passar porque um pouquinho de racionalidade ainda tem aqui quando eles querem fazer uma grande bobagem eles tem que disfarçar muito agora, por exemplo, vocês veem que toda aquela ameaça de retirar as tropas até agora não se consumou retirar as tropas do Iraque não se consumou até agora porque é muita loucura eles querem fazer a loucura porque esse pessoal todo está afim de destruir os Estados Unidos eles estão fazendo aqui o que o Brasil começou a fazer 20 anos atrás quer dizer, nesse ponto o Brasil está muito mais avançado do que os Estados Unidos em matéria de estupidez, suicídio, autodestruição o Brasil está muito mais avançado então os americanos aqui estão tentando copiar agora uma coisa bem significativa que acontece aqui é que você lembra quando houve aquela medida presidencial de permitir que pessoas suspeitas de terrorismo quer dizer, não qualquer indivíduo mas pessoas que já estão sob investigação por terrorismo tivessem os seus telefones grampeados e a sua correspondência, o sigilo bancário suspenso, etc, etc bom, o total dessas pessoas que estavam sendo investigadas e que foram grampeadas até agora é de mais ou menos 200 pessoas houve uma gritaria mundial e aqui nos Estados Unidos metade da mídia gritou que aquilo era uma violação dos direitos dos coitadinhos e que isso ia acabar com a democracia americana que era a ditadura, etc mas fizeram um rolo um forrobodó dos diabos e claro que brasileiro pega as coisas brasileiro não lê a substância das notícias ele pega assim, o título, a expressão do título, o slogan e grava na cabeça então, se você perguntar para qualquer menino no Brasil eles vão dizer que aqui tem uma ditadura que o George Bush é um ditador que aqui não há mais direitos humanos que os direitos individuais não são respeitados que a polícia pode prender qualquer um sem justificativa, etc, etc bom, na verdade a medida só valia para pessoas já notoriamente suspeitas de terrorismo bom, agora esses mesmos sujeitos que fizeram este barulho contra esta medida de precaução e agora que eles são, vamos dizer que eles dominam o Senado e a Câmara agora estão propondo uma coisa que é o seguinte qualquer americano, qualquer um que contribua para qualquer entidade que faça campanha do que quer que seja vai ter que ser cadastrado e vai ter que ter todos os dados dele no governo federal ou seja eu, por exemplo, contribuo aqui com a NRA National Rifle Association dou lá 20 dólares para a NRA como a NRA defende causas defende o direito de portar armas essa coisa, é considerado uma causa política então eu já terei que ser cadastrado então o governo vai ter todos os dados e todo mundo que contribuiu para a campanha ele vai ter o perfil ideológico de cada cidadão americano isso é uma coisa mesmo de Alemanha nazista não como figura de pressão como usaram essas mesmas palavras para classificar o negócio do grampo dos terroristas não, você cadastrar ideologicamente os cidadãos isso é ditadura mesmo isso não é voltado contra 200 suspeitos de terrorismo isso é voltado contra toda a população aqui todos os residentes sejam americanos ou não eu não sou americano, não sou cidadão americano, sou brasileiro mas também vou entrar na dança também serei cadastrado porque contribui para a NRE contribui para a campanha de veteranos de guerra que estão aleijados perderam a perna, perderam o braço, perderam o dedo perderam o olho e estão aí pedindo socorro então como eu contribuo para isso e é uma organização conservadora então serei duplamente fichado se esta maldita lei passar ora, isto é o maior atentado contra os direitos civis que já se houve em toda a história americana e não sai uma linha protestando e no Brasil ninguém está sabendo de coisa nenhuma eu vou escrever sobre isso mas o que é a minha coluna em comparação com toda a mídia brasileira com todo o estrondoso silêncio da mídia brasileira então, vocês não tenham dúvida esse pessoal da esquerda eles acham que é inteiramente natural calar a boca dos seus adversários vocês querem ver um outro exemplo? tem aqui um ambientalista um ecologista que trabalha aqui para a Virginia Tech o colégio tecnológico aqui da Virginia o que chama-se Robert F. Kennedy mas não tem nada a ver com o Robert K não é parente dos Kennedy é apenas coincidência mas é um ecologista importante aqui ele outro dia que deu uma conferência a respeito da coisa do aquecimento global e disse que a liberdade de imprensa acabou aqui já não há mais liberdade de imprensa a imprensa brasileira, a imprensa americana já não é o que era antigamente por quê? porque agora a imprensa publica notícias direitistas a liberdade de imprensa para ele consiste em vetar todas as notícias direitistas ele começa a denunciar um negócio aqui tem o texto aqui ele começa a denunciar que há uma conspiração que está acabando com a liberdade de imprensa nos Estados Unidos quando a gente vai ver do que ele está falando o atentado contra a liberdade de imprensa é isso publicar right-winged news notícias direitistas olha, no Brasil está cheio de gente que pensa assim não teve um sujeito que diz que eu escrevi que a revista Playboy publicara um artigo meu era um atentado contra a liberdade de imprensa disse, e não foi nenhum empregadia doméstica nenhum proleta, nenhum varredor de rua foi professor universitário e jornalista dois idiotas dizendo isso quer dizer, o conceito de liberdade de imprensa deles é exatamente tapar a boca de todo mundo que não concorda com eles mas é um negócio cínico vocês não tenham dúvidas nós estamos lidando com pessoas extremamente perigosas porque são mais do que fanáticos são sociopatas são pessoas que o fanático ele pelo menos ele sabe que tem uma doutrina e sabe que crê naquilo e sabe que é uma questão de fé mas esses caras não eles são caras tranquilos eles não estão não dizem isso no entusiasmo da fé eles dizem isso como se fosse uma coisa normal quer dizer, a liberdade de imprensa significa calar a boca de todos os adversários quer dizer, é uma espécie é um novo tipo de prepotência é a prepotência tranquila bem educada a prepotência que não tem cara de não arreganha os dentes é uma prepotência sorridente que quer tapar a boca das pessoas e quer se livrar de todos os adversários mediante expediente usando sempre o governo como um instrumento de censura, de repressão mas chamando exatamente o contrário chamando isso de liberdade de imprensa agora, muitas coisas acontecem aqui nos Estados Unidos que às vezes eu fico com a impressão que estou no Brasil o mundo brasilianiza-se muito rapidamente então coisa que aí a gente está acostumado de repente a gente vê acontecendo aqui e fala, olha os americanos estão aprendendo rapidamente aqui tem uma senhora chamada Rosine Collin da cidade de Memphis no Tennessee um tempo atrás um sujeito árabe se engraçou para cima dela e acabou casando com a dona casou, ficou uns anos tiveram filhos e passado um tempo o casamento deu errado ele batia na mulher ela não gostou e deu o divórcio bom, resultado agora uma corte norte-americana considerando que o sujeito muçulmano tem o direito de educar os seus filhos na religião islâmica está entregando a guarda dos filhos ao árabe só tem o seguinte o árabe cujo nome eu esqueci não estou conseguindo achar no meio da papelada aqui o árabe é um terrorista é um sujeito que está sendo processado nesse mesmo momento por atos de terrorismo então é incrível quer dizer uma corte americana toma as crianças de uma mãe americana para dar a um terrorista árabe então você vê que o número de americanos que tem aqui que está louco para destruir o país e viver sob um regime tipo Saddam Hussein é muito grande eles adoram essas coisas nós estamos lidando com pessoas que são malucas pessoas loucas no mais alto grau pessoas perigosíssimas com as quais toda a possibilidade de diálogo racional já foi embora há muito tempo então eu recebi isso aqui isso aqui não saiu no jornal não isso aqui é uma campanha feita pelos amigos da Rosine Collin a mulher está na rua não tem onde morar e evidentemente não tem dinheiro para tocar um processo em cima desse desgraçado e pegar os filhos de volta e está aí as autoridades americanas ajudando o terrorista às custas da cidadã americana esse pessoal está aprendendo com o Brasil realmente outra notícia interessante aqui é o seguinte é que aquele deputado Keith Ellison que foi o primeiro muçulmano eleito para o congresso já e que vamos dizer o pessoal aqui até festejou porque ele não é muito democrático e o sujeito fez questão de fazer o juramento na posse dele fez fazer o juramento em cima do Corão e não da Bíblia quer dizer rompendo uma tradição de mais de 200 anos mas esse pessoal exige e a turma aqui não tem coragem de reagir de mandar merda como deveria então deram lá o Corão para o sujeito imagina você num país muçulmano você exigir fazer um juramento em cima da Bíblia ele tem coragem da cabeça no Irã por exemplo a prática das religiões não muçulmanas é permitida somente dentro de casa você não pode falar que na rua não que você vai para a cana isso faz parte da constituição iraniana não é apenas um costume isso está escrito isso eu li na constituição iraniana agora vem aqui o sujeito e bota a banca exigindo fazer o juramento sobre o Corão e os caras concordaram muito bem agora se descobriu que o sujeito está de algum modo ligado a organizações terroristas por quê? porque ele foi amigo e advogado de um pessoal terrorista de uma mulher terrorista que uma vez tentou assassinar uma senadora americana aqui quer dizer a senadora escapou por pouco então já começa a aparecer a história para a igreja agora o mais bonito de tudo não é a história do Kate Ellison o mais bonito de tudo é a história do Barack Obama o Barack Obama ele durante um tempo morou na Indonésia quando criança o pai dele era muçulmano e a mãe era cristã e ele disse que estudou numa escola islâmica mas ele disse que ele sempre foi cristão que ele sempre ia na igreja cristã acabou de aparecer a mentira colegas de escola dele estão confirmando que ele era muçulmano ele ia na mesquita isso durante bastante tempo não foi um dia ou dois durante vários anos em duas escolas diferentes mesmo no tempo que ele estudava na escola católica ele ia na mesquita então o street é um mentiroso também o dia que os americanos votarem para presidente do street chamado Hussein está na hora de acabar o país porque o nome do cara é Barack Hussein Obama quer dizer isto é um picareta mentiroso bom agora já que estamos falando nisso vou responder aqui a carta do Paulo Caram quer dizer eu tinha prometido responder na outra no outro programa mas não foi possível dado o volume de correspondência que a gente recebe aqui então ele ele diz que ele se converteu ao islam no ano 2000 e está muito satisfeito com a opção que estou muito satisfeito com a opção que fiz mas não costumo proteger as minhas convicções e sim colocá-las à prova para ver se elas merecem o posto sendo assim tenho lido com muito respeito suas colocações sobre o perigo islâmico você não deve ignorar que há muitos islams e eu como muçulmano conheço alguns deles e nem todos pensam eu caberiam no perfil dos perigosos e é justamente aí que mora a minha pergunta você conhece suficientemente as várias linhas dentro do islam e se sim coloca todas elas no mesmo saco muito bem então a pergunta é a seguinte primeiro você nunca me peça para eu julgar uma civilização como um todo isso é ocupação de desocupado brasileiro aqui todo mundo brasileiro tem opinião sobre tudo e ele gosta de julgar ele gosta de absolver ou condenar isso é complexo de deus é um complexo teomórfico todo brasileiro ele tem ele quer ter opinião final taxativa e absolutória ou condenatória sobretudo então o que você acha do islam é como se o mundo fosse um imenso programa de auditório do chacrinha ou do faustão uma coisa assim então vai para o trono ou não vai ou então isso lembra também a plateia do circo romano que os negros tinham que botar o dedo para cima para absorver o gladiador que perdia a luta ou para baixo que ia mandar cortar a cabeça do negro não me pergunte uma coisa dessa porque isso a pergunta na verdade nem faz sentido quer dizer eu não estou aí para julgar civilizações eu não tenho essa capacidade o que a gente tenta é analisar analisar a situação real e vê-la tal como ela aparece sem esconder nada e sobretudo sem esconder as ambivalências as contradições etc isso é o que eu estou fazendo então que existem valores espirituais absolutamente essenciais dentro do islam essenciais para a humanidade isso é claro que eu sou o último que vou negar mas que por outro lado existe realmente um plano islâmico de ocupação e de utilizar a imigração como arma de guerra cultural e o plano de dominar o mundo isso não é uma interpretação minha isso é um fato isso é declarado explicitamente por líderes islâmicos em tudo quanto é passeata islâmica você vê cartazes dizendo o islâmico vai dominar o mundo são eles que dizem eu tenho fotografia disso aqui várias e mais ainda isso faz parte da própria tradição islâmica de que o islam vai ser a última religião de que vai tomar tudo isso aí é parte inerente agora quer dizer quando o muçulmano se esforça para derrubar o governo num país não islâmico para implantar ali um governo islâmico ele está certo dentro da doutrina islâmica se você ler por exemplo os livros do Said Kutub o famoso comentário dele ao Corão que se chama A Sombra do Corão eu sempre achei significativo que se chamasse A Sombra do Corão e não A Luz do Corão o Said Kutub é o teórico da fraternidade muçulmana quer dizer de uma das correntes radicais que tinha lá e que foi até na época foi enforcado pelo governo egípcio por tentar derrubar o governo mas que é um dos autores mais influentes hoje entre os radicais islâmicos não só os radicais terroristas explícitos mas o pessoal radical soft todo mundo lá leu o Said Kutub o Said Kutub diz explicitamente o seguinte se tu é muçulmano e tu mora num país não islâmico você tem a obrigação obrigação islâmica de tentar derrubar o governo se você não fizer isso você está descumprindo o mandamento islâmico claro que você vai me dizer isso é uma interpretação há outras interpretações sim mas o fato de que esta interpretação entre outros seja considerada legítima mostra que não é possível você delimitar onde termina o islâm bonzinho e onde começa o islâm malvado primeiro que você tem o malvado bonzinho com relação a uma civilização inteira já não se aplica mas digamos assim um islâm com que os países ocidentais e cristãos podem conviver e um outro que é seu inimigo radical suponha que haja vários islâmicos tem um islâmico que é contra isso o que eles estão fazendo contra? não estão fazendo absolutamente nada aqui se você pegar a população islâmica dos Estados Unidos a maioria declara que é contra o terrorismo só que não fazem nada contra o terrorismo e quando prende um terrorista vai todo mundo defender o cara entende não? então o fato é o seguinte o fato é que existe uma guerra de civilizações tá certo? e nisto aí nós não podemos não podemos negar de que a iniciativa invasora começa com o próprio islâm quer dizer não pode esquecer que os muçulmanos ficaram na Europa durante oito séculos tá certo? e saíram de lá a duras penas tá certo? então a primeira tentativa de dominar o mundo o mundo historicamente conhecido falhou tá certo? depois houve outras agora nós estamos vendo a maior de todas só que agora não é diretamente pela guerra porque eles descobriram que na guerra eles não são muito bons eles são bons na guerra cultural e são bons como é que se diz na ocupação passiva através da imigração como é que se diz eles tomam os países a pé eles vão entrando tá entendendo e ficam lá e daqui a pouco eles são maioria eles podem fazer isso até em Israel nada impede que façam isso em Israel aliás existe um plano explícito de fazer isso tá certo? então o que que as outras sociedades as outras culturas têm que fazer? elas têm que reagir elas têm que elas têm o direito a conservar sua identidade e não venha dizer que é possível um país que tem um milênio como a França de formação cristã pode conservar sua identidade se virar um país islâmico a identidade acabou tá certo? então isso é uma espécie de genocídio cultural tá certo? agora uma outra coisa eu não vejo porque nenhum país ocidental país não islâmico deva dar aos muçulmanos direitos que os religiosos não islâmicos não têm nos países muçulmanos deveria ser exatamente a mesma coisa o muçulmano entrou aqui quais são os direitos que você vai ter aqui? são os direitos que vocês dão aos cristãos do seu país de origem tinha que ser exatamente a mesma coisa letra por letra claro que ia ter que fazer uma média porque tem uns países que são mais tolerantes como a a Malásia por exemplo parece que é mais tolerante tem outros onde você não pode botar o nariz na rua mas tolerância com limites também então fazer uma média do que eles fazem vai dizer olha é isso que nós vamos aplicar aqui ou então exatamente conforme a legislação nacional tu vem do Irã então se tu é iraniano só pode praticar o seu islâmico dentro da sua casa fica quieto porque no Irã vocês tratam assim quem é cristão quem é judeu quem é budista tem que ficar presidente de casa então vamos dizer isso é uma mera questão de justiça então não é questão de ser anti-islâmico eu nunca seri anti-islâmico como não sou contra nenhuma das grandes religiões eu sou contra o satanismo contra o ateísmo militante contra vamos dizer organizações ocultistas que escravinham as pessoas isso sim mas agora contra as grandes religiões não sou contra nenhuma e não gosto de ouvir falar mal não às vezes a gente vai falar não porque então tu começa a falar mal não da guerra cultural começa a falar mal do islam em si e fala não isso eu não quero ouvir falar porque isso é besteira nas polêmicas anti-religiosas a gente pode dizer o seguinte mais ou menos pode dizer aquilo que Leibniz dizia das filosofias cada uma está certa naquilo que afirma e está errada naquilo que nega eu até hoje eu sempre que ouvi um neguinho falando da religião do outro em 99,9999% dos casos era besteira então faz o seguinte você prega a sua religião você pratica cultiva as virtudes dela enquanto a religião do vizinho tu fica quieto tá certo então eu não sei se isso respondeu a sua pergunta mas se não respondeu pelo menos justificou porque que não respondeu ah também eu me lembro da outra eu estou só com a segunda carta aqui na mão na primeira pergunta você perguntava se eu mudei de ideia quanto ao islam olha tenho que explicar um negócio não só pra você mas para todos eu não sou uma fábrica de julgamentos eu não sou vamos dizer um juiz aqui que está ditando o certo e o errado eu sou um investigador eu investigo a situação de fato com uma puta de uma seriedade uma sinceridade total é isto que eu faço e tento esclarecer o que está acontecendo tá certo e quando emito juízo de valor eu emito juízo de valor aquilo que está vamos dizer no meu alcance tá entendendo então e sobretudo eu não fujo das ambiguidades não fujo das contradições tá certo e também e não tenho nenhuma ilusão de chegar a uma conclusão geral sobre tudo poder fazer um julgamento integral de coisas do porte ou do islam ou dos estados unidos digamos isso é coisa isso é ocupação de desocupado ocupação de vagabundo ficar julgando coisas que não estão no alcance dele olha eu não sou Deus não sou o juiz do mundo tá entendendo e não é questão de é que as vezes a pessoa vê a gente falando sobre um aspecto e pensa que aquilo é um julgamento definitivo depois houve outro aspecto ah ele mudou de opinião nem mudei nem fiquei com a mesa em primeiro lugar porque eu não estou aqui para dar opinião eu quando sei a coisa eu digo olha não é minha opinião é um fato é assim é assim quando é uma análise eu procuro manter o máximo de rigor científico e filosófico que eu posso tá certo e opinião se eu tiver que dar minha opinião eu sempre aviso olha isso aqui apenas é minha opinião e não vale mais do que opinião ninguém agora se é fato se é uma coisa objetiva se é uma vamos dizer uma verdade incontornável aí a gente tem que dizer tá certo nem mudei nem fiquei com a minha porque se perguntar qual era a sua opinião cinco anos atrás eu falei agora não sei como era cinco anos atrás também não sei agora eu tô juntando fatos tá certo agora todo brasileiro tem a ilusão dele poder chegar vamos dizer a um julgamento final sobre as coisas que o tranquilize isso é uma besteira a tranquilidade só existe no paraíso quando tu morrer e for pro juízo final se você passar no exame tu vai ficar tranquilo até lá tu vai ficar nervosinho e cheio de contradições exatamente como eu vocês não são melhor do que eu não quer dizer se eu tô aqui todo né vamos dizer atrapalhado no meio das contradições da realidade não são contradições da minha cabeça são contradições que eu noto da própria realidade se a gente está investigando um problema o problema de Ortega e Garcia é consciência de uma contradição eu tô investigando problema todo dia portanto tô lidando com contradição o tempo todo e consigo resolver uma parte infinitesimal dela tá bom Paulo Caranho então boa sorte pra você aí vamos lá aqui me manda uma notícia de que uma pessoa me manda uma matéria que saiu na revista Brasil aqui tem uma revista em inglês chamada Brasil com dois es Brasil mag Brasil mag ponto com Brasil B R A Z Z I L M A G ponto com leio essa matéria lá de que várias comunidades antipetistas do Google da comunidade Orkut estão desaparecendo uma que desapareceu foi o Fora Lula 2006 que tinha 180 mil membros diz que uma comunidade de discussões sobre a minha pessoa que também desapareceu lá isso aí eu não quero coisa do governo eu não acredito mas o governo não precisa fazer essas coisas por quê? porque o governo tem um monte de puxa saco petista que está disposto a fazer isso o tempo todo é o que eu disse no começo do programa calar a boca dos adversários calar a boca dos inconvenientes para esquerdistas é uma coisa tão natural quanto respirar eles fazem isso e não sentem que isso é censura não sentem que isso é opressão não sentem nada porque tem a consciência moral deformada eles não consideram que as pessoas de outra ou que tem outra ideia sejam gente eles excluem da espécie humana para eles se você é um direitista você é um anormal você é uma pessoa que não tem direito de existir não é nem pessoa você é uma coisa eles sempre tratam a gente assim agora se você devolve eles na mesma mão daí eles dizem que você é um monstro começa tudo a chorar e se fazer de vítima mas esses caras são nojentos demais eu não aguento mais eu estou com o saco cheio de esquerdista é pior gente que já existiu tem um excesso de merda na cabeça bom vamos ver outra coisa aqui tem uma carta do Xavier Peixoto baixei para o meu hipótese suas conversas no Trout Speak e também entrevista com o Yuri Vieira escuto novamente a alternativa de aprender sou disléxico e para mim é mais fácil ouvir do que ler mas não me compare com o Lula pelo amor de Deus não, não comparo não Xavier você escreve muito bem sua carta está muito correta tem uma diferença você é disléxico e esses caras do governo federal começar por presidente da República são antiléxicos é uma coisa completamente diferente quanto a essas gravações que você está pedindo já está tudo lá no ar está tudo na minha na minha parte é um link se não está tudo daqui a pouco vai estar já começamos já pusemos ao máximo que podia estar dessas gravações muito bem vamos aqui a outra carta Ulisses Papa em um dos teus últimos artigos comentaste a respeito da influência de Gurdjieff sobre a cultura americana e europeia especialmente citaste tudo deve ser gaúcho citaste o exemplo do arquiteto Frank Lloyd Wright que virtualmente seria uma espécie de Gurdjieff sobre a prancheta as concepções de Wright a miúda extrapola o âmbito arquitetônico e errai o pensamento utópico com grandes ideias futuristas das relações urbanas dos indivíduos que dão realidade a essas últimas além disso chegou a propor e a experimentar com seus discípulos um modo de vida dito alternativo um laboratório humano onde o projetar da arquitetura e das vidas seria o foco do aprendizado mas onde também haveria total remodelação de hábitos e pensamentos que tenderiam a fugir dos espécimes antiquados localizados extramuros a tebaida dos novos anacorentas se chamava então Taliesem em primeiro lugar Ulisses Papa você escreve muito bem já que sua carta está muito bem escrita só não pode ler inteiro por falta de tempo então ele me pede informação sobre essa história secreta esse negócio olha eu estava desconfiado disso fazia muito tempo né mas não tinha certeza porque quando você vê surgir esses movimentos assim que junta por exemplo uma teoria estética com uma teoria social nova utopista etc etc e forma a comunidade está entendendo e vive todo mundo mais ou menos um novo estilo de vida mais ou menos uniforme né ou quer dizer onde onde a as pessoas não se limitam por exemplo a imitar uma pessoa porque admiram não mas existe uma disciplina quando é expressa que as pessoas tem que manter né então aí sempre tem coisa atrás e quando você vai procurar tem alguma organização ocultista né e muitas vezes o dedo islâmico por trás tá certo o dedo islâmico remoto porque o Gurdiv é um agente remoto tá certo da penetração islâmica no ocidente né mas eu estava tinha essa dúvida e de repente me aparece um livro que mata a charada é o único livro que existe a respeito mas ele é tão bem documentado que não tem como escapar os autores chamam-se Roger Friedland F-R-I-E-D-L-A-N-D e Harold Zellman Z-E-L-L-M-A-N e o livro chama-se The Fellowship A Irmandade The Untold Story of Frank Lloyd Wright and the Taliesin Fellowship a história não contada de Frank Lloyd Wright e da comunidade de Taliesin não perca o livro é espetacular muito bem documentado inclusive começa com uma entrevista com uma filha do Wright que muitos anos atrás mais de 20 anos atrás 20, 30 sei lá não lembro direito foi internada no hospício como maluca tá certo e ficou lá tá certo e os autores conseguiram chegar lá e entrevistar a mulher ela tá louca coisíssima nenhuma louco tô eu ela tá sabendo de tudo e ela conta muita coisa de lá dentro e eles não vão assim seguindo a opinião dela não eles foram verificar tudo olha é um negócio absolutamente espantoso a mão desse Gurdjieff aparece nos lugares mais inesperados muito bem então olha tem alguém que me mandou uma carta semana passada a carta não está mais aqui comigo e eu não lembro o nome mas foi alguém que me pediu alguma informação sobre aquilo que eu tinha dito o Conselho Mundial das Igrejas tá certo tem o Conselho Mundial das Igrejas e o Conselho Nacional das Igrejas eu disse que são entidades pró-comunistas e que até financiam movimentos terroristas o sujeito me pediu então o remetente cujo nome não me lembro você me desculpe me pediu alguma indicação mas de certo não é útil só pra ele espero que ele esteja ouvindo não é útil só pra ele mas pra todo mundo então tem aqui tem um livrinho chamado The Fraudulent Gospel o Evangelho Fraudulento Politics and the World Council of Churches o autor chama-se Bernard Smith Smith S-M-I-T-H editado pela Church League of America mas se você for no site www.bookfinder.com e botar lá Bernard Smith de certo vai aparecer alguns autores homônios porque esse é um nome muito vulgar mas você vai acabar achando The Fraudulent Gospel também eu sugiro olhar um livro que se chama cujo autor eu não lembro mas que está no site do Gary North o livro chama-se The Unholy Alliance procure que você vai achar quer dizer Aliança não Santa porque tem a Santa Aliança no século XIX tem uma alusão ao contrário da Santa Aliança existem dois ou três livros com o mesmo título sobre assuntos diferentes quer dizer quando tem uma expressão como essa Santa Aliança é uma tentação para o escritor usar como título invertendo então três ou quatro neguinhos já fizeram isso aí mas você procurando você vai ver que um deles se refere ao Conselho Nacional das Igrejas o Conselho Nacional é o braço do Conselho Mundial aqui nos Estados Unidos toda a história está aqui e não é estornado bonito agora também não é bonito aquilo que me informa o Kleber Silva sobre o que se passou na Universidade Federal de Pernambuco vejam vocês aí eu vou ler aqui vi uma questão de prova de filosofia onde citam o seu nome em um processo de seleção de extra vestibular para o curso de graduação em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco no último domingo percebi a seguinte questão de número 22 na prova escrita de múltipla escolha a prova é a seguinte aponte os exemplos de homens éticos com visão filosófica engajada para além da hipocrisia então alternativa A Jorge Bush Olavo de Carvalho editor Abril Inocentes de Oliveira e Roberto Marinho alternativa B Dalai Lama Gandhi Marina da Silva Frei Beto e Dom Helder agora você imagina qual é a resposta certa é claro que é a B tá certo porque o Bush eu a editora abriu o Culpência de Oliveira e o Roberto Marinho tá certo nós não prestamos absolutamente então acontece o seguinte olha aqui o senhor Amaro Lins reitor desta merda vocês estão induzindo ódio a seus inimigos políticos através deste exame feito por estudante inocente que não estão nem sabem qual é a sua intenção você dá a pergunta e já diz para ele quem são os homens éticos olha eu não sei quem são os homens éticos mas sei que você não é tu é um grande sem vergonha manipulador vigarista intelectual tá certo você está espalando ódio a minha pessoa e eu te devolvo não é que eu te odeie não porque você não merece você é um merda por que eu vou odiar um merda merda a gente não odeia merda a gente limpa exatamente o que eu estou fazendo pega essa sua universidade enfia no rabo que eu conheço vocês muito bem e sei até porque tem raiva de mim tem porque muito tempo atrás eu estive aí fiz uma conferência e tinha lá o pessoal do seu departamento de matemática que puxaram uma discussão comigo a respeito de Georg Cantor e eu que não entendo merda nenhuma de matemática eu tapei a boca deles todos eles não tinham mais o que falar ficaram com o rabo ficaram brancos e dizendo assim você nos expulsou do paraíso cantoriano porque eu fui lá e contestei não matematicamente eu não tenho o domínio da técnica matemática mas compreendo os conceitos o conceito cantoriano dos transfinitos mostrei que aquilo lá era uma impossibilidade lógica pura e simples eles ficaram assim sabe roendo o pé da mesa desde essa época não gosto de mim agora veio essa vingancinha aqui filha da puta você não tem vergonha Amaro Lins ora ainda uma universidade que se fosse tua universidade particular tá certo faça lá a merda que você quiser mas esta universidade paga você com o dinheiro do contribuinte e você fica usando para o que você quer tu não tem vergonha na cara moleque vamos lá aqui o Luiz Fernando Maicote pergunta qual a sua opinião a respeito de Mitt Romney candidato a presidente dos Estados Unidos pelo candidato conservador a presidência dos Estados Unidos muito bem eu terei alguma opinião sobre o Mitt Romney quando eu souber a opinião dele a respeito de qualquer coisa porque ele muda todo dia um dia ele diz uma coisa um dia ele diz outra eu estou esperando ele chegar a uma conclusão para ver o que eu acho mas na verdade eu não tenho nenhuma opinião a respeito dos candidatos aqui opinião no sentido de ser a favor ou contra mas que eu posso analisar isso o Mitt Romney é um sujeito muito popular parece que fez um bom governo no estado dele tem esse problema de ser mórmon eu acho que isso aí como é que diz você não querer um candidato por ser mórmon é uma frescura aqui existe mórmon desde que mórmon apareceu aqui quando começou aqui quer dizer uma religião nacional americana e é um tipo de protestantismo é um tipo de cristianismo interpretar lá o modo dele eu gosto de todas as igrejas cristãs inclusive mórmon se é cristão eu acho que é bom e não gosto de discussão entre as igrejas cristãs o dia que você quiser falar mal agora eu não gosto ninguém que fale mal de budista de igreja budista nem muçulmano vou gostar de que fale mal de cristão essas polêmicas interreligiosas são toda uma frescura mas tem gente aqui que acha que um candidato mórmon não pode ser não aceita por causa disso isso não é objeção a objeção contra ele é que ele é que nem o John Kerry ele é o John Kerry da direita cada dia fala uma coisa um dia ele é a favor outro dia ele é contra então vamos esperar o homem estabilizar para daí ver se ele consegue dizer alguma coisa agora você não pense que os outros candidatos são muito melhores porque o Giuliani por exemplo o Giuliani ele diz que se ele for eleito presidente ele vai nomear juízes só juízes conservadores para a Suprema Corte mas o fato é que ele como prefeito todos os camaradas que ele indicou para altos cargos judiciais era tudo esquerdista então nós também não sabemos se o Giuliani está para lá ou está para cá parece que esse negócio de segurança ele é durão mesmo mas tem outras coisas ele é meio abortista meio não digo que seja gay mas é pro gay pro gay eu também sou pro gay eu não quero que ninguém faça mal nenhum para os gays nem que enche o saco dele nem que os humilhe por nada eu só não quero que ele tape a nossa boca bom vamos lá agora tem aqui uma pergunta Thales N se o senhor quiser ler supondo que ainda não conheça a obra do liberalismo à apostasia a tragédia conciliar do grande Mons. Marcel Lefebvre pode imprimir gratuitamente a partir do site permanencia.org.br eu conheço esse livro li muita coisa a respeito acabei de ler uma documentação feita pela editora pelo pessoal da editora permanência pelo Dom Lourenço Flechman sobre toda a confusão que houve entre o Dom Marcel Lefebvre e o Vaticano na época se tu quer saber o que eu acho olha tudo o que o Dom Marcel disse é verdade porra e o que ele prevê para o futuro aconteceu exatamente do jeito que ele disse então eu acho que o homem estava inspirado quer dizer com relação à doutrina tá certo e a conduta religiosa moral ele era impecável tá certo ao passo que o pessoal do Vaticano estava tudo com meias palavras inclusive o Ratzinger né o Ratzinger tratou deste negócio aqui do 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 caso do Dom Marcel exatamente do estilo mito Romney tá entendendo nem sim nem não muito antes pelo contrário eu sei que ele fez de conta que abriu as portas pro Dom Marcel na época e no dia seguinte estava o homem excomungado agora parece que o Papa Bento XVI está saindo um pouco melhor do que o cardeal Ratzinger do Ratzinger eu nunca gostei espero que depois de eleito do Papa ele tenha a a inspiração da da divina providência do Espírito Santo que seja guiado pelo Espírito Santo que Deus o proteja agora o Dom Marcel olha ele pode até ter errado politicamente estrategicamente ou taticamente o negócio de forçar aquela sagração dos bispos e apressar uma ruptura ele pode ter errado taticamente mas isso não é não é pecado ninguém é obrigado a ser um gênio estratégico ou tático agora na essência do problema o Dom Marcel tinha razão em tudo considerando os grandes homens do século XX porque ele entendeu o que que estava acontecendo e ruim no concílio e entendeu o que que vinha por aí você está entendendo e com grande clarividência inspirado mesmo por Deus ele tomou a posição dele não só em função do que estava acontecendo mas do que ele sabia que ia acontecer para a igreja depois não é isso então espero que Deus tenha dado a Dom Marcel a recompensa eterna que ele mereceu por falar por falar nisso junto com este livro que eu mencionei do Dom Lourenço Flechman tem um livro do Dr. Júlio Flechman chamado O Itinerário Espiritual da Igreja Católica é um grande livro se puderem comprem na editora permanencia.org.br eu não acabei ainda de ler mas eu incluí com grande tristeza fiquei sabendo com muito atraso da morte do Dr. Júlio Flechman ocorrido dois ou três anos atrás eu tenho uma grande apreciação para o Dr. Júlio o Dr. Júlio foi um homem que nasceu no judaísmo e se converteu ao catolicismo por influência do Gustavo Corção que era vizinho e amigo dele e se tornou o negro mais católico que eu conheci no Brasil talvez no mundo um homem de uma fidelidade de uma devoção e também de uma coragem porque ele tomou o partido do Dom Marcel e ficou até o último dia permaneceu fiel a sua opção eu perdi quando eu mudei para Romênia eu perdi o contato com o Dr. Júlio mas olha pode acreditar foi um grande homem foi um autêntico homem de Deus e se puder ler o livro dele o itinerário espiritual da igreja católica aqui Paulo Soriano escreve pedindo alguma dica sobre a relação entre o filósofo espinosa e os pensadores portugueses da época é claro que esta relação existe o assunto é muito complicado mas só para abreviar tem um livro que eu te recomendo chama-se História do Pensamento Filosófico Português é uma obra coletiva sobre a direção de Pedro Calafate publicado em deixa eu ver aqui publicado em Lisboa pela Editoral Caminho é uma obra em seis volumes existem vários trabalhos lá dentro de vários autores que são de muito interesse seria longo demais entrar neste assunto aqui por uma coincidência o José Paulo Soriano de Souza é um descendente do filósofo brasileiro José Soriano de Souza que é um desses muitos intelectuais brasileiros injustiçados pelo povo que o esqueceu completamente eu acho que a edição mais recente que teve de algum livro do Soriano de Souza foi no começo do século século XX e depois não saiu é mais nada então fica aí a sugestão procure lá no Pedro Calafate bom tem alguém na linha aí vamos ver quem é alô alô olavo eu oi olavo aqui é Arthur Weinberg de Recife tudo bem Arthur tudo bem é o seguinte eu estava primeiramente peço desculpa aí pelo nosso reitor da nossa universidade aqui mas ninguém é perfeito e Patinhos Feio existe em todas as cidades esse cara desonra o estado de Pernambuco esse aqui adoro Pernambuco adoro Recife eu acho um dos poucos lugares que ainda tem um tem um resto de cultura nesse país é aí aí você tem o Roberto da Cuiamelo tem o Ângelo Monteiro tem um monte de gente bacana aí agora esse cara ele tem que ser posto pra fora dessa universidade a pontapé tinha que arrumar emprego pra ele de cabo eleitoral o Petista com certeza com certeza rolava o seguinte eu estava assistindo o Globo News e vi aquele programa Sem Fronteiras com poucos programas talvez que dá pra salvar alguma coisa aqui na TV Brasileira talvez porque paga e o pessoal seja um pouco mais exigente e aí se falava sobre a entrada da Turquia na União Europeia mostrando lá a questão do custo que seria pra União Europeia a entrada da Turquia mas eu achei muito interessante o programa porque ele mostrou que talvez seja mais caro pra Europa se negar a entrada da Turquia porque poderia ser que a Turquia fosse cooptada pela Rússia ou então fosse cooptada por um outro modelo que seria o modelo fundamentalista islâmico do Irã então diante disso aí talvez seja realmente o caminho pra Europa absorver a Turquia e esse secularismo essa democracia árabe tida pelos analistas ou arcar com o preço mesmo de uma Turquia russa ou uma Turquia iraniana o que você acha disso aí? Pois olha isso aí é uma assembleia de diabos porque você falou a comunidade europeia tem a comunidade europeia tem o bloco russo-chinês que agora é o famoso pacto de solidariedade de Xangai e tem o bloco islâmico quer dizer é um monte de capeta isso aí porque a comunidade europeia é um coletivo no sentido comunista da coisa quer dizer é um pessoal totalmente coletivista pessoal metido na ideia de governo mundial também que a comunidade europeia é um passo é uma etapa para o governo mundial e aquele negócio é aquela mania fúria regulatória regular tudo se o sujeito pode fumar se pode comer pastel se pode peidar na rua está entendendo essa mania regulatória quer dizer que o pessoal da esquerda acha que ele sabe o que é bom para todo mundo e quem não concorda com ele tem que ir para a cana e aquela coisa da burocracia também como é aquela coisa da burocracia europeia em que a população nada participa do processo de formação não porque o governo é uma comissão técnica você não acredita o que os caras estão fazendo por esse negócio por exemplo aqui o tal do NAFTA que é como diz tratado de livre comércio aqui da América do Norte ninguém decidiu nada o parlamento não dá palpite é meia dúzia de tec decide e está acabado quer dizer a gente fala democracia avanço da democracia desse palhaço desse Norberto Bob da democracia está avançando está avançando coisíssima nenhuma cada vez mais assuntos importantíssimos são decididos não é que sem que o povo opine sem que o povo nem fique sabendo a Inglaterra por exemplo ela transferiu uma boa parte da administração da sua segurança nacional para a comunidade europeia sem que o povo na Inglaterra fique nem sabendo eles fizeram uma pesquisa lá diz que 85% dos súditos da rainha ignoravam o negócio aqui também esse negócio do NAFTA também é assim agora querem fazer a super estrada super highway que vai atravessar tudo para unificar a América do Norte vai unificar rodoviariamente ao mesmo tempo que os caras já estão unificando administrativamente e isso nem é discutido no parlamento nem passa é tudo comissão técnica então tanto para mim tanto faz a Turquia ficar com um dos três porque para mim merda é merda comunidade europeia pacto de solidariedade de Xangai ou bloco islâmico no momento estão todos eles só fazendo besteira só prejudicando a humanidade então qualquer dos três que a Turquia entra vai ser ruim para a Turquia por exemplo eu vi os efeitos por exemplo que tem a entrada na comunidade europeia teve na Romênia os caras entram na comunidade europeia porque eles pedem dinheiro então não vai pedir dinheiro pelo amor de Deus em troca os caras dizem ó te dou dinheiro mas toma aqui as leis que você vai baixar o ensino vai ser assim a saúde pública vai ser assim a segurança a polícia vai ser assim assim e assim isso aqui são as palavras que pode falar e o país tem que ficar de joelho na frente desses caras e pior é que são esses mesmo filhos da puta que saem incentivando o terceiro mundo contra os Estados Unidos e falando isso vocês tem que defender sua soberania nacional defender a soberania nacional quer dizer ficar de joelho de quatro dentro da ONU dentro da comunidade europeia ou dentro dessa porcaria de unidade latino-americana que estão fazendo agora eles estão acabando com a soberania usando a palavra soberania estamos pensando no cinismo que não acaba mais então é isso aí vamos passar para outra pergunta aqui brigadão um abraço um abraço tudo de bom aí aqui eu sei que tem gente esperando mas tem uma coisinha aqui que eu preciso responder aqui o Felipe Cury que é uma carta muito amável diz que estava procurando o livro dialética do conhecimento primeiro o livro não chama dialética do conhecimento chama dialética da afirmação é que eu já estou ficando velho gaga e broxa então cuidado com o que eu digo dialética da afirmação e o autor não é André Nark com N é André Mark com M como se fosse escrever Marcos tira o O S só o que sobrar é o nome do homem André Mark você pode achar uma tradução espanhola na editorial Gredos Gredos G-R-E-D-O-S editorial espanhola é uma tradução muito boa eu não tenho um único livro desse camarada no original todos na tradução espanhola então mas você você acha a editorial Gredos tem um site na internet ele também pede sugestões do livro de história especialmente sobre a revolução francesa olha existe um historiador francês chamado Pierre Chonu C H A U N U Pierre Chonu que escreveu vários livros interessantes procuro os livros dele também no Bookfinder no Bookfinder existe uma sessãozinha para livros em francês espanhol italiano procura lá que tu achas o livro do Pierre Chonu agora tem um livro que todo mundo tem que ler que é o famoso livro do Hippolyte Taine T-A-I-N-E que é um clássico do século XIX o livro chama Origins de la França Contemporânea quer dizer Origins da França Contemporânea este livro para mim é o maior livro de história que alguém já escreveu ele fez o homem fez o impossível ali então esse aí tem que surgir o Pierre Chonu e então o Taine agora diz aí ele aqui quantos livros já indicados de Huizinga e Modric Eckstein são praticamente impossíveis não não são não veja o do Huizinga te dou uma sugestão procura o site mediabooks mediabooks ponto PT é um site não é do PT é de Portugal e lá você coloca o Huizinga porque existe uma edição portuguesa do Huizinga muito boa tá certo quanto ao Modric Eckstein eu sei que estão vendendo no Brasil por 480 reais um exemplar é um absurdo agora aqui o nome dele está errado não é Eckstein é Eckstein agora aqui nos Estados Unidos você compra por 3 dólares se você ler em inglês vai lá no Bookfinder você vai achar um monte de exemplar do Modric e vai por 2 dólares 3 dólares quanto mais tempo eu moro aqui mais eu fico com dó de mim mesmo no tempo que eu morava no Brasil porque às vezes aí eu tive que às vezes eu queria um livro eu tinha que esperar 20 anos para obter o livro aqui o livro como qualquer coisa pode custar qualquer preço quer dizer o mesmo livro pode custar de 2 dólares até 200 dólares ou 300 dólares dependendo vamos dizer de você querer uma edição mais luxuosa querer mais moderninho mais antigo eu sei que tudo aqui passa um ano já vale a metade do preço então você procurando na internet você acha tudo agora tem uma outra cartinha que eu faço questão de ler é de um oficial capitão de mar e guerra fuzileiro naval não vou dizer o nome do homem para não comprometê-lo mas ele diz o seguinte servi na segurança presidencial durante o governo Itamar Franco e pude comprovar que as despesas eram realizadas com parcimônia tudo era licitado do hotel ao aluguel de viaturas hoje o Lula e sua família gastam quase 5 milhões de reais em compras com os cartões de crédito corporativo dizem que as despesas da família Lula em São Menor do Campo e sua família em Santa Catarina é paga pela presidência e isso daqui é uma baita bolsa família olha aqui do Itamar pode dizer o que quiser pode dizer que ele é burro mas ladrão ele nunca foi tá certo e é claro que era era diferente tá aí o o exemplo isso aí tá uma pouca vergonha mesmo olha capitão parabéns pela sua cartinha não leio seu nome só pra não lhe arrumar encrenca vamos ver se tem mais alguém aí na linha olavo aqui é o Flávio oi Flávio tudo bem tudo beleza é um prazer é o seguinte eu tô com uma eu tô com uma matéria aqui a última cruzada dos templários pela revista história é uma revista antiga de fevereiro de 2005 e eu aqui diz a respeito do a última cruzada dos templários é sobre um perdão que os templários estarão esperando que vai vencer dia 13 de outubro de 2007 no caso a igreja teria que dar o papa teria que dar esse perdão estou estou por fora estou por fora pois é se você puder mandar a informação me mande porque isso é muito é muito interessante através de qual e-mail eu não manda para você é só mandar olavo arroba olavodecarvalho.org então tá bom se você me informar eu vou tentar ter mais alguma informação depois a gente comenta isso sim muito obrigado pela dica de qualquer maneira ok eu vou te fazer uma pergunta um católico pode ser maçom? não existe uma vamos dizer uma bula papal eu creio que é de 1780 qualquer coisa que depois foi confirmada pelos papos se o sujeito se o sujeito entra na maçonaria ele está automaticamente excomungado quer dizer porque a igreja não acertou as dificuldades dela com a maçonaria até hoje já tentaram já houve vários encontros mas não acertou até hoje e se não acertou até hoje não somos nós que vamos acertar vamos rezar para que tudo dê certo porque eu acho que essa briga é um negócio altamente destrutivo existe muita conversa a respeito muita lenda a respeito disso do cara que entra essas coisas mas não tem nada a ver o cara que entra ele pode ter uma religião mas não você pode ter um cristão por exemplo nos cristãos algumas tem objeções contra a maçonaria e outras não tem e também existem milhões de direções diferentes da maçonaria o que o pessoal pensa tem uns camaradas idiotas teóricos da conspiração que pensa assim que isso é tudo como se fosse uma pirâmide tem um negro lá em cima que manda uma comissão dois ou três que manda e os outros tudo obedece é um bloco monolítico isso é uma loucura a maçonaria é um saco de gatos existe milhões de correntes lá dentro tanto que se você ver ao longo da história já apareceu dentro da maçonaria aparecia uma outra organização secreta que penetrava na maçonaria e dominava lá umas quantas lojas e fazia bagunça lá dentro tem o famoso livro do John Robinson Proofs of a Conspiracy um livro do tempo do George Washington mostra que o pessoal dos Illuminati tinha entrado lá em umas quantas lojas e tomou quer dizer se a maçonaria fosse o bloco monolítico isso jamais poderia acontecer então esse negócio que os caras mandam no mundo tudo isso é bestia ninguém manda no mundo tem gente querendo mandar você vai dizer esse pessoal por exemplo do Council on Foreign Relations eles são os caras mais poderosos até nos Estados Unidos eles tentam mandar mas toda hora dão com o burro na água quem manda no mundo é Deus agora organizações humanas elas simplesmente tentam mandar esse negócio do governo por exemplo esse Armin do Abreu que é uma besta quadrada ele é tão burro que ele diz que os meus artigos de 1999 foram plagiados do livro que ele publicou em 2005 além do que eu digo isso é totalmente diferente do que ele diz ainda tem esse pequeno problema das datas mas ele acredita existe o poder secreto o poder que manda no mundo etc não manda merda nenhuma o que existe é uma competição tem uma briga de foice no escuro e dentro da maçonaria as grandes brigas se dão dentro da maçonaria se você vai ver a nossa proclamação da república foi uma briga interna da maçonaria uma parqueria isso uma parqueria o que que resultou partiram pro pau então a maçonaria não é um bloco monolítico existem muitas isso é como o islã tem mil e uma correntes lá dentro e a gente não pode julgar como é? não existe um papa não existe assim um líder mas a igreja católica que tem papa também é um saco de gato cada um fala o que que é a igreja brasileira inteira é esquerdista então você entra numa igreja aqui nos Estados Unidos e entra numa no Brasil parece que são duas igrejas diferentes é uma igreja católica apostólica romana só que aqui é bem parecido ainda com o pré-conciliar mas aí no Brasil é todo mundo tem origem da libertação é a CNB do B como dizia o Meira Pern então é isso aí vamos ver se tem mais alô ok então olha agradeço qualquer informação que você me mandar e depois a gente comenta tá bom? muito obrigado Olavo um abração tudo de bom muito bem puxa ainda tem mais uma carta bacana aqui mas não vai dar tempo o nosso tempo acabou então muito obrigado a todos até a semana que vem e aí Tchau, tchau.